Olá, boa tarde. A assessoria do Palácio do Planalto confirmou a presença do secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e também da Secretária Nacional da Juventude, Severino Macedo, para a reunião daqui a pouco entre a presidenta Dilma Rousseff e representante do movimento Passe Livre. Ainda de acordo com a agenda oficial da presidenta da República, a presidenta Dilma tem encontro marcado com governadores e prefeitos. Esse encontro, inclusive, foi tema do programa semanal Café com a Presidenta de hoje. No programa, a presidenta Dilma Rousseff disse que vai propor um pacto pela melhoria do serviço público aos governadores. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto